Música Música Mostra-me as mãos de Cristo Ter mais mãos de amor Que levantaram os fracos e maus E usaram os trantos e reis Mãos que apesaram crianças gentis E avogitaram demônios sortis Mãos benditas do Senhor Ter mais mãos de amor Música Mostra-me as mãos de Cristo Ter mais mãos de amor Mãos cravejadas em cruz tão cruel Mãos que ligaram a terra ao céu Mãos aclamar por obreiros Enquanto a luz para o mestre lutar Mãos benditas do Senhor Mãos benditas do Senhor